Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e mais um vídeo de replante. Olha só que lindeza, gente. Eu fui recolhendo alguns sedum Adolfi, que é esse daqui, de alguns vasos que eu tinha e aí ocasionou nisso aqui tudo. E eu resolvi fazer mais uma jardineira, né? Como vocês sabem, no vídeo passado eu fiz uma jardineira com sedum bronze. E aí agora eu quero fazer essa aqui com sedum Adolfi, que eu acho que vai ficar bem legal e vou plantar aqui junto com vocês. Então, gente, esse sedum é um sedum de fácil cultivo, tá? Eu nunca tive problema. Foi uma também das minhas primeiras suculentas, tá? E nunca tive problema com ele. É difícil... Quer dizer, comigo nunca deu problema com coxonilha ou pulgão. Nunca tem uma folhinha amarela sequer. Nunca. Tá? E é um sedum de fácil brotação. Ele brota muito bem, né? Mudinha pela folha. Então, eu faço muito berçário com as folhinhas desse sedum. Então, você que tá começando, assim como o sedum bronze, igual eu falei no outro vídeo, esse sedum aqui também é ótimo, porque ele não dá trabalho, é muito resistente, tá? Até quando fica sem rega, mais do que deveria, a folhinha nem fica desidratada, nem fica murcha. Então, ele tá sempre assim bonito, tá? Ele fica bem em sol pleno e meia sombra também. Nunca tive problema. Eu cultivo ele a meia sombra. Ele só fica mais esverdeado, né? Quando ele tá mais exposto ao sol, ele fica com as bordinhas da folha levemente avermelhadas. E dá um contraste bem bonito nele. Eu acho essa planta linda, gente. Linda, linda, linda. E aí, essas são as informações, né? Que eu tenho pra você, dicas, assim, do meu cultivo, tá, gente? Eu não pesquisei nada, não. Mas eu acredito que ele tá aí dentro desse nível de suculentas mais fácil de se cultivar. Então, vale a pena aí você que tá começando, comprar dessa pra você tá cultivando e tá multiplicando também através de folhinhas, tá? Então, esse aqui é o resultado. Eu amei a jardineira. Coloquei umas mudinhas menores aqui, porque aí depois vai crescer, né? E ela vai ficar mais cheia do que já está. Tinha bastante, né? Então, esse é o resultado. Olha o tanto de folhinha que caiu. Caiu não. Eu tirei, fui tirando, né? Que estavam mais pra baixo. E aí, eu gosto de fazer berçário. E sempre cai alguma também, né? Em todo replante cai folha. Mas não tem problema. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado aí com algumas informações básicas sobre essa planta. Tá bom? E aí, depois eu vou fazer uma atualização de algumas jardineiras que eu já estou aqui, que eu já fiz. E aí, eu mostro pra vocês como estão se adaptando à nova casinha delas. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aí pra ajudar meu canal. Tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, tchau!